Sonho pra mim, e quando não te vejo Eu penso em você, eu vou amanhecer Até porque eu me venho Eu gosto de você E gosto de ficar com você Eu me enverso um feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Que a gente cantar, que a gente dançar Que a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca Na nossa bela infância Teus olhos no parão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o sabidão Eu vivo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim Você é assim, um sonho pra mim Amém. Amém.